Olá pessoal, bem-vindos, eu sou o Dano Robson. Antes de mais nada, deixe seu likezinho, seu joinha, se inscreve no canal, aperte o sininho, que aqui vou mostrar uma coisa inteira pra vocês, por que fazer o Percurso de Aço? Eu tô na minha conta principal, onde eu já finalizei, tá? Finalizei assim, ó. Vamos ver aqui, gente, ó. Pra você fazer o Percurso de Aço, você vai ter que fazer, primeiro, finalizar aí no sistema origem, tá? Que seria todos os planetinhas, tá? Onde estiver piscando, você tem que fazer, tá, gente? Onde estiver piscando, na primeira vez, você vai fazer tudo que seria liberar os planetas. Só mesmo essa parte aqui, tá vendo? Se você tá piscando aqui, ó. Que não é preciso que essa parte que eu tenho em Europa, você pegue o Gurindel, tá? Mas o resto, você tem que fazer todos os pontinhos que estão piscando no mapa, tá? Depois você vai alterar a chavinha aqui, ó, pra o Percurso de Aço. O porquê que é interessante fazer o Percurso de Aço, tá? Eu finalizei hoje, ó. Eu finalizei hoje, foram quatro dias pra abrir todos os planetas, tá? No Percurso de Aço. Que assim, todos os inimigos são level 100, tá vendo? O que é interessante? Eu percebi que se você fizer sobrevivência, cara... Se você fizer sobrevivência, qualquer mapa aqui que você precisar, pode. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. É... Digamos que aqui você quer farmar, tá? Vamos dar um exemplo. Vamos pegar aqui... Eu não sei se esses planetas vão existir depois, né? No futuro, né? Tá vendo? Aqui, ó. Deleeric. Aqui você vai farmar Nanosporo, Almoço Mutagenica e Saluroquim, certo? Vamos dizer que na Terra você quer farmar aqui, ó. Tá vendo? Ferrite e Rubedo. Se você fizer sobrevivência a esses planetas, tá? Depois de um bom tempo, vem muito drop. Muito. Então você pega um Necro, uma Cora, um Hidroide de farm. Compensa. O pessoal tá pensando, ah, mas será que compensa? Porque, ó. São 100% de chance de drop de recurso. 100% de chance de drop de mod. Tá? Tudo bem que os level dos bichos são level 200 de energia, 200 de armadura. Mas eu te falo que, rapaz, compensa. Vai por mim. Pega os amigos aí. Não faz sozinho, que é meio complicado, tá? Libera todo o planeta. Depois faz um modo de aço. Porque, assim, digamos que você vai farmar aí... Digamos que você precisa de 100... Vamos pôr, você precisa de 1.000 Nanosporo, certo? Ou 10.000 Nanosporo. Aqui você pega, sabe assim? Você pega 100.000, 200.000... Rapaz, ó. E eu te vou te dar um segredo. Não podia contar. É o seguinte. Você vai pegar aqui... O que é interessante aqui, ó. Preste bem atenção que uma conta eu vou fazer pra você. Você vai pegar essa essência aqui, ó. Vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. Acompanha o raciocínio. Eu não falei pra ninguém isso, tá? Vamos pegar o seguinte, ó. Vou colocar aqui em equipamentos, inventário. Acho que tinha uma essência, aço. Aço. Então, isso aqui, ó. Vamos acompanhar, tá vendo? Eu tenho 177, certo? Ó, eu vou mostrar o que fazer com isso. Ó, eu tenho, ó. Vamos pegar a atenção. 177, essência de aço. Eu fiz muito. Vamos ver, Vitos. Vitos. Tá vendo aqui, ó. Vitos, tá? Se eu faço a bitragem, tá? Com 25, com 25 essência de aço, eu consigo comprar 10 mil cubos, certo? O que tá acontecendo aqui, ó? O que tá acontecendo aqui agora? Se eu pegar o aço, tá? Essa essência de aço só cai fazendo o modo do aço lá. Beleza? Porque é o seguinte. Vamos lá. Eu vou aqui, ó. Você vai vir aqui, gente, ó. Que fiz o vídeo anterior. Tá? Vim aqui em diversos. E vamos lá comprar. Só pra ter uma ideia, tá? Eu vou transformar isso em curva. Tá? E aí a gente vai fazer umas contas aqui. Que eu consigo pegar um milhão de curva em mais ou menos... Em mais ou menos. Eu estou jogando bastante. Gente, eu pego em... De segunda a sexta, se eu jogar aqui umas boas sobrevivências, eu pego um milhão de curva. Coisa que demorava muito mais tempo lá, tá, gente? Vamos transformar isso aqui, ó. Tá? Vamos pegar aqui, ó. Vamos vir aqui no Kenshi, tá vendo? Beleza? Vou apertar, ó. Vou conversar com ele. Vou apertar honra azul pergosto de aço, certo? Vamos pegar aqui, ó. Tá vendo? Eu estou com um milhão e 115. Vamos ver aqui, ó. O quanto eu consigo comprar de uma vez só. Vamos pegar lá. Ó. Onze. Onze vezes, certo? Comprar. Olha só. Cem mil curva. Né? Deu um pouco mais de cem mil curva, né? Isso aqui... Sabe quanto tempo eu fiquei lá, gente? Foram duas horas de sobrevivência. Em duas horinhas de sobrevivência que eu fiquei lá. Tá vendo? Vale a pena? Ah, sem falar que eu já mostrei pra vocês como é isso aqui, tá? Eu já comprei, eu já comprei isso aqui, ó. Tá, peraí. Deixa eu aproveitar aqui e sair daqui já. Então, assim, vale muito a pena. Porque imagina só. Em duas horinhas eu peguei... Eu peguei mais de cem mil curva. Né? Transforme isso em mais de cem mil curva. E... Foi duas horas de pouca lá. Tudo bem que eu estou com bastante bônus, mas assim, gente... Você pega... Pra quem está fazendo de curva, tá? Vale a pena. E além do seguinte... Além de você conseguir transformar isso em curva, né? Pegar aqui... Acho que eu estava fazendo igual do Kenshi também. Deixa eu pegar a roupinha do Kenshi aqui, ó. Ah, você vai vir aqui, ó, gente. Que é legal também. Eu vou apertar aqui, ó. Operador. Vamos colocar aqui, aparência. Só se fosse fazer, tá? A gente tem aqui, ó. O Elmo dele que eu já deixei pronto, ó. Cadê o... Cadê o Kenshi? Não, eu tenho um nome, né? Qual é o nome desse daqui? Deixa eu pôr... Ah, esse aqui, ó. Ó. Que é o Bismano, né? Esse aqui, ó. Eu posso equipar. Ver como ficaria ele aqui, ó. Tudo bem que está com... Ó lá. Equipar. Equipar. Oxi. Bismano. É, calça. Equipar. Mas muda a cor. O bicho está com a cor. E também... Ah, acho que tem bota. Será que tem bota? Nem lembrei. Peraí. Calça. Cintura. Aqui, ó. Cintura. Cadê a cintura? Adquirido. Ué, não tem aqui? Tá, esse aqui... Seja adquirido. Peraí. Cabeça. Né? Bismano. Capuz. Fechado. Ah. Amadura. Bismano. Embraçadeira. Aqui, ó. Equipar. Tudo bem, as cores que eu estou usando não estão legal. Mas... Vou deixar aqui a cinta para vocês verem aqui. O bicho fica muito esquisito de amarelo. Mas beleza, tá. Mudando essa minha parte de... Fashion frame aqui não ficou legal. Seguinte, vamos lá. O que é legal aqui, ó. Depois que você fizer o túnel curso de astros, você vai ganhar uns planetinhas, tá. E aí eu vou mostrar uma coisinha que é muito legal para você fazer, ó. Vamos lá. Olha que show, ó. Você tem aqui, gente. Olha lá. Olha a mesinha aqui, ó. Tá. Cada planetinha que você fizer, você vai ganhar essa estátua, tá. Ó. Se eu vim aqui, é esse aqui, ó. Ó. Equipamento. Orbital. Decoração. Tá. Ó. Cada um desse aqui, ó. Tá, eu vou mexer nele, ó. Tá vendo, ó. Cada um desse você ganha. E você vai colocar no que você quiser. Beleza? Eu vou apertar esse aqui, ó. Esse de novo, tá. Então eu decidi colocar aqui, ó. Então eu tenho todos eles aqui, ó. Tá vendo? Tem o de Void. Tem o de Curva. Tem a Terra. Tá vendo? Foi legal, né. Então assim, vale a pena. Eu acho que vale a pena. Porque assim, além de você estar liberando todos os planetas, né. De novo, tudo bem. Você vai ter muito mais farming, tá. E tá muito mais fácil. Olha que eu tenho muitas horas de jogos. Do jogo. E eu tô impressionado com a quantidade de farming que tá vindo lá, tá, gente. Então eu vou deixar o finalzinho do vídeo aqui. Então quem quiser deixar o likezinho, o joinha no vídeo aí. Então isso é uma dica, tá. De que você quiser farmar itens como nanoesporo, polímero, ferrite. Você vai ver fazendo muito de sobrevivência com os amigos, né. E montando um grupo com hidroide, com necro e com o próprio Cora, tá. Usando um farm ali. E você também tem essa parte de enfeitar a nave. E pessoal, então um abraço pra todo mundo aí. Like no vídeo e até mais. E essa semana aqui tem atualização, gente. Tem atualização aí. Prepara que, ó. Vai ter uma surpresinha aí, gente. Fica esperto no YouTube aí que vocês vão ver uma coisa bacana. Fala pessoal, então um abraço pra todo mundo aí. Deixa o likezinho no vídeo e até mais. Valeu. E ficou legal a mesinha, né. Ficou show aí. Valeu pessoal. Até mais. Até mais. E vamos que vamos.